Olá pessoal, bom dia, quero começar esse vídeo agradecendo a todos que assistem os meus conteúdos e os que são inscritos também no meu canal, muito obrigado, agradeço, esse é o terceiro vídeo da semana vocês estão vendo aí essa setinha, onde saindo desse desvio vai pegar sentido a Maceió então eles vão cortar essa barreirinha aí, né, e vai sentido a Maceió essa mão descendo aí, era a mão que estava sendo usada, né, lá naquele pedacinho, no trechinho lá que era clandestino que a PRF sempre estava lá mutando, então agora vou pegar descendo a pista nova aí com o drone vou descer o drone devagarzinho, que vocês estão vendo aí que tem uma rede de alta tensão passando aí então vou mandar o drone baixinho, devagar e também está um pouco dificultoso aí a minha visão porque tem bastante neblina, é 5 e 20 da manhã, estou gravando esse conteúdo vocês estão vendo aí, acabei de passar por baixo da rede, tem mais uma rede de alta tensão na frente então tem que ser com muita cautela, para não cometer nenhum erro, né e vamos seguir em frente vocês estão vendo aí, essa parte está bem nivelada dos dois lados a caída d'água aqui eles fizeram do lado de cá, falta o meu fio ainda que eles estão colocando daqui a pouco vou mostrar para vocês estou colocando o drone aí no meio da pista aí, porque estava passando embaixo do fio aí de alta tensão e vamos seguir em frente vocês estão vendo aqui que o lado direito, o meu fio já é diferente, né a caída d'água já é diferente não é aquelas pedra de meu fio mesmo e vamos seguir em frente aí vocês vão, o vídeo vai ficar um pouco claro demais porque o sol está nascendo, né saindo o sol aí e a neblina reflete muito a câmera do drone então a gente vai ter um pouco aí, uma dificuldade aí de ter uma visão, uma imagem boa mas vou abaixar um pouquinho aí a câmera do drone para ter uma visão melhor no vídeo anterior pessoal, eu passei, mostrei aí esses dois, essas duas saídinhas aí do lado do outro que é o túnel que fizeram para a passagem do gado da fazenda aí vocês estão vendo aí é uma passagezinha do túnel, né do lado para o outro, onde o gado vai passar aí daqui, depois eles vão passar a cerca dos dois lados para o gado não estar transitando sobre a via aí para não causar acidentes e vocês estão vendo aí a neblina muita neblina aí todos os dias, esse horário aí nessa fazenda varrela você não tem visão de nada só a visão da pista mesmo os caminhões da empresa aí tudo parado mas os funcionários já chegaram estão tomando café para mim gravar esse conteúdo eu pedi autorizações deles eles liberaram foi, liberaram esse é o não é o primeiro vídeo que eu gravei todos os vídeos eu gravei com autorização deles aí é sentido a São Miguel aí já é a saída o final para quem vai para São Miguel aí é a antiga, né 101 os trechos que cedeu lá na frente nessa setinha aqui vocês vão ver agora é localizado o buraco ele tem 900 metros de distância esse buraco aí a cratera que vocês nos vídeos anteriores não só no meu mas em vários vídeos aí no YouTube tem falando dessa cratera como foi a causa dela a profundidade o que foi a descoberto que causou essa erosão tudo tá nos meus vídeos anteriores em outros canais também aí vocês estão vendo os maquinários o pessoal lá na tenda já terminaram de tomar café para iniciar aí o serviço vou mandar o drone agora de lado para pegar uma visão melhor na lateral da pista nova vocês vão ver aí aqui pessoal onde vocês estão vendo essa água aí no meu primeiro vídeo vocês vão ver quem assistiu vai ver que foi o pedaço mais que teve mais dificuldade desse desvio aí foi nesse local aí onde vocês estão vendo essa bueira aí com água que foi aquela parte que a máquina tá tirando a lama né a terra morta aquela lama para fazer esse serviço e aí é a passagem do gado do lado para o outro no vídeo anterior eu fiz um vídeo por dentro passei fui para o outro lado ficou uma maravilha engenharia nota 10 para o engenheiro que fez essa invenção aí para o gado transitar e vamos seguir em frente vou até em cima com o drone voando na lateral né da pista vocês estão vendo aqui a parte baixa pegou um aterro bom e aqui onde você vê o mato já é é plano né eles só cortaram a terra prepararam a terra fizeram a terra planagem não pegou aterro agora agora aqui pessoal vocês estão vendo onde é alto aqui já pegou uma parte de aterro também vocês vão ver que a pista vai ficar alta e a lateral vai ficar baixa ficou tipo outra pista né só com a rodagem de barro aí ficou que nem uma rodagem de barro eu não sei se no futuro eles vão fazer outra pista para ser duplicada né porque aí não foi não tá duplicada aí tá sentido único né não foi duplicada aí vocês estão vendo a pista em cima embaixo tipo uma rodagem pode ser que no futuro eles façam uma duplicação desse trecho porque pra mim esse trecho aí que feito esse desvio ele vai ser permanente a pessoa pode esquecer aquele trecho da BR que cedeu tudo que aconteceu aquela deslocamento de pista ali eles não vão fazer mais porque o tempo que eles gastaram aqui o dinheiro que foi gasto né e eles voltar deixar de usar esse esse desvio que eles fizeram agora pra voltar pra fazer lá não aqui pra mim vai ser permanente eles podem fazer uma adaptação no futuro né que aí é é sentido único não é duplicado então não tem sentido a BR todinha duplicada e só esse trecho não ser então no futuro eles vão fazer eles estão fazendo aí só pra liberar né o esse pedacinho aí pros motoristas do nosso Brasil aí tá tendo muita dificuldade em vir pra Alagoas é o Nordeste em si tá tendo muita dor de cabeça tem que dar vários arrudeios com quilometragem muito alta então e principalmente pros trabalhadores é motoristas de vans complementares né que Maceió Samiguel Boca da Mata sofre estão sofrendo muito quase dois anos de sofrimento é pegando é vias que não não tem não tem retorno não muito gasto e não tem retorno e aí vocês estão vendo também que ainda falta essa parte do meu fio né vocês estão vendo aí as pedras aí de meu fio falta também a parte de lá tá quase toda concluída só falta esse pedaço até em cima e outro pedaço pra baixo eu voei o drone baixinho aí pessoal porque eu tô embaixo da rede de alta tensão eu tô lá em cima vocês estão vendo e eu não tô tendo a visão do drone porque esse drone quem tem ele sabe que ele é pequeno é o DJI Mini 2 ele é muito pequeno ele cabe na palma da mão do adulto então você tem que ter a visão por onde você tá voando com o seu drone não você perde ele rápido então vocês estão vendo aí que eu tô embaixo de uma rede de alta tensão já aumentei um pouquinho a altura porque eu já avistei ele e então vocês estão vendo a carreta lá tá passando porque a noite e esse horário eles deixaram aberto porque lá em cima eles deixam uma pessoa na entrada de boca da mata no retorno eles deixam um funcionário pra liberar a passagem só dos carros da empresa e na parte da fazenda Rosário onde tá concentrada todos os funcionários da empresa maquinário tudo eles fecham com máquinas então no período da noite até esse horário eles deixam aberta mas como o pessoal sabe que tá fechado eles não tão passando só alguns que vem que não tá sabendo que tá fechado e encontra aberto e passa mas tem outros que depois de sete horas já encontra fechado e tem que retornar tudo de novo pra pegar o sentido marechal de Odoro pra sair na barra de São Miguel e no Trevo e no Viaduto de São Miguel dos Campos pessoal quero agradecer a todos que seguem o canal que assistem os meus conteúdos muito obrigado compartilha esse vídeo é eu tô indo gravar o outro conteúdo na outra parte lá na fazenda Rosário onde tá concentrada a obra que falta terminar um forte abraço e obrigado tchau tchau